Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos pra mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso Gigante da Colina e já já tem jogo importantíssimo pro Vasco que pode, enfim, colocar o Gigante da Colina entre os 4 primeiros colocados e a gente vai falar no vídeo de hoje tudo que vai rolar nessa partida trazer todas as novidades envolvendo principalmente escalação o Lisca vem com novidade por aí e além disso, falar sobre tudo que rolou nesse dia agitado dentro do Vasco da Gama logo pela parte da manhã, teve protesto em São Januário e à tarde, uma nota preocupante em que a própria diretoria do Vasco fala sobre fechar as portas do clube aonde o Vasco vai parar então, torcedor, se você quer ficar por dentro, é claro, de tudo que está acontecendo fique ligado aqui no canal e já se inscreva se inscreva no nosso canal a sua inscrição é importantíssima pro nosso crescimento então, se você está chegando aqui pela primeira vez seja muito bem-vindo e já ajude o nosso canal, ajude o nosso crescimento se inscreva aqui embaixo Vascaíno ajuda Vascaíno e eu tenho certeza que você vai ajudar o Vascaíno que está aqui mas vamos lá, né? sem muita enrolação vamos logo trazer as últimas notícias as últimas novidades do Vasco da Gama e começar falando sobre o que aconteceu hoje pela parte da tarde por volta das meio-dia e meia o Vasco divulgou uma nota oficial através do seu site oficial falando sobre essa atual situação ontem, na parte da noite a justiça determinou a execução de 95 milhões de reais do Vasco da Gama no caso, uma execução imediata de todas as receitas do Vasco incluindo bens e patrimônios do clube o Vasco, é claro, em primeiro momento criticou através dessa nota a decisão da justiça de executar essa dívida de no caso, querer a justiça tomar 94 milhões de reais do Vasco e através disso, em nota oficial o Vasco falou sobre essa atual situação falou sobre esse momento e quais seriam as consequências e na nota o Vasco fala o seguinte está aparecendo aí pra vocês a surpreendente decisão do juiz gestor doutor Fernandes Reis de Abreu inviabiliza completamente o funcionamento do Vasco e o cumprimento de suas obrigações mais basicais e segue falando pretende decretar o encerramento das atividades de um clube que tem a quinta maior torcida do país e que dispõe de todas as condições necessárias para reverter o atual estado de crise econômica financeira ou seja, é uma situação complicada é uma situação muito difícil que essa nota venha mostrar para o torcedor o cenário realmente é muito pior do que a gente imagina e atualmente 95 milhões de reais que a justiça tira de dentro do clube pode sim fechar as portas do Vasco da Gama e a diretoria deixa isso bem claro através de nota oficial mas a grande pergunta que fica e o grande questionamento é será que realmente o Vasco vai fechar as portas? será que um clube da grandeza do Vasco por conta de 95 milhões de reais fecha suas atividades? e a resposta com todo respeito a essa atual diretoria é não é impossível o Vasco fechar as suas portas pelo tamanho da sua torcida pela sua grandeza e pelo seu reconhecimento no cenário do futebol brasileiro e mundial isso tem um nome que é primeiro um apelo à justiça apelar mostrar que realmente tem chance disso acontecer mesmo não tendo e fazer com que a justiça reverta tal situação e a segunda e o segundo ponto que pode esclarecer essa nota do Vasco é o cenário de terra arrasada tão falado no início da gestão que é no caso transformar o Vasco tentar pelo menos em um clube empresa é mostrar para o torcedor que não tem mais jeito é mostrar para o torcedor que o cenário atual financeiro não dá para ser revertido e a única chance de salvação seria transformar o Vasco num clube empresa e realmente isso pode acontecer tem grande chance de acontecer da mesma maneira dos mesmos moldes que aconteceu com o Red Bull Bragantino um clube que estava afundado em dívidas e teve ali uma empresa por trás que no caso é a própria Red Bull ajudando e reconstruindo tal clube e como aconteceu em diversos clubes do futebol internacional que tiveram problemas de endividamento e precisaram de uma empresa por trás para se reerguer isso pode acontecer com o Vasco isso pode acontecer atualmente nessa gestão do Jorge Salgado e para isso acontecer basta apenas uma canetada do nosso atual presidente e passar é claro pelo conselho deliberativo mas o cenário de terra arrasada está passando para o torcedor e a preocupação é essa e o Vasco tem sim chance de se tornar um clube empresa e deixe aí a sua opinião o que você acha? uma coisa é certa torcedor a situação é preocupante mas o Vasco fechar as portas fique tranquilo que é algo impossível de acontecer mas vamos lá vamos seguir deixa aqui e volta a repetir a sua opinião se você concorda com um clube empresa no caso Vasco da Gama se moldando a esse projeto e hoje pela parte da manhã também tivemos notícias relacionadas ao Sarrafiore tivemos aí novidades e vou ver uma possível saída dele do Vasco da Gama pois ele está emprestado ao gigante da colina desde maio ele tem os seus direitos econômicos ligados ao internacional é um jogador do Inter e o Puebla um clube do México estaria disposto a pagar algo em torno de 1.5 milhões de dólares algo em torno de 8 milhões de reais na cotação atual pelo Sarrafiore porém segundo notícias o Inter não aceitou a proposta o Inter estaria disposto a negociar o atleta apenas pelo valor mínimo de 3 milhões de dólares algo em torno de 15.8 milhões de reais fora isso fora de constação o Inter não quer nem está disposto a começar a iniciar negociações com o valor abaixo da casa dos 15.8 milhões de reais o Sarrafiore que realmente está numa ascensão com a chegada do Lisca não é um jogador ainda importante mas pode vir a se tornar a ser com continuidade com ritmo de jogo e sendo escalado na equipe titular uma coisa é certa se for embora não vai fazer falta mas para completar o elenco para complementar pode ser uma peça importante no decorrer dessa série B mas pelo momento atualmente permanece no Vasco pois a proposta não agradou ao Internacional e como eu falei no início do vídeo hoje é dia de Vasco Londrina hoje é dia de jogo importante e já pela parte da manhã teve protesto em São Januário torcedores provavelmente é claro de torcidas organizadas foram até São Januário e picharam os muros do estádio com frases da seguinte maneira time sem vergonha fora salgado e joga na dor está aparecendo aí vídeo para vocês dessas pichações dos torcedores ali em São Januário que aconteceu por volta das 6 horas da manhã e ontem também algo muito semelhante aconteceu onde torcedores membros de torcidas organizadas foram até o presidente Jorge Salgado conversar e entender a atual situação inexplicável do Vasco da Gama e segundo notícias inclusive em primeira mão eu já havia falado sobre isso no vídeo de amanhã mas volto a repetir agora o Jorge Salgado teria garantido a esses torcedores que foram conversar com ele ontem em São Januário que 3 a 5 reforços vão chegar ainda no clube a pedido do próprio treinador Lisca e um zagueiro já estaria fechado aguardando apenas a assinatura do contrato vamos esperar vamos aguardar teremos novidades vindo por aí mas parece que a torcida acordou a torcida não quer saber inclusive hoje de outro resultado se não a vitória é um jogo importante isso já foi demonstrado hoje pela parte da manhã dentro de São Januário e falando em jogo importante falando em jogo que a torcida só quer saber de vitória é claro falar sobre a situação das duas equipes o Vasco atualmente está em nono colocado com 28 pontos apenas 2 pontos do G4 dos 4 primeiros colocados enquanto isso Londrina é o primeiro time do Z4 é o 17º colocado da Série B com apenas 17 pontos menos de 1 ponto conquistado por partida com 3 vitórias 7 empates e 8 derrotas então é obrigação do Vasco ganhar esse jogo não temos outro resultado que se não a vitória e é claro tem sim chance do Vasco conseguir entrar no G4 da competição nessa rodada para isso acontecer o Vasco precisaria de uma combinação de 4 resultados além da sua vitória esses 4 resultados seriam um empate entre Sampaio Correia e Havaí um empate entre Guarani e Botafogo a vitória do Cruzeiro em cima do Náutico e a vitória do Brusque em cima do Goiás dois desses resultados já foram ali jogados no caso o empate entre Sampaio Correia e Havaí não aconteceu então o resultado uma combinação que era necessária acabou não rolando e o Náutico acabou perdendo para o Cruzeiro um resultado muito importante para o Vasco porém sobram ainda dois jogos Guarani e Botafogo hoje às 7 horas e Brusque e Goiás amanhã às 9 e meia e às 7 horas já teremos aí quando o jogo do caso do Vasco começar já teremos o resultado entre Guarani e Botafogo e caso as duas equipes venham a empatar o Vasco pode terminar mais um dia no G4 da Série B vamos aguardar esperar e torcer para que esse jogo possa ser um empate e o Vasco Casa consiga a vitória termine aí pelo menos parcialmente a rodada entre os quatro primeiros colocados e o treinador do Londrina falou sobre essa partida Londrina time esse que vem muito mal na competição com 8 derrotas e apenas 3 vitórias e o treinador deles falou sobre a preocupação de enfrentar o Vasco em São Januário então dá uma olhada aí nas palavras do atual técnico do Lucas no que a gente pode encaixar para o jogo do Vasco é um jogo difícil dentro de São Januário mas que nós temos todas as condições vamos lutar para que a gente possa somar pontos o campeonato é um campeonato difícil onde a gente precisa somar pontos em todos os jogos para que a gente possa sair o mais rápido possível dessa situação ele deixou bem claro que vai ser um jogo difícil e é claro o Vasco é sim o grande favorito dessa partida então esperar que o Vasco possa fazer um bom jogo e possa garantir aí os três pontos hoje em São Januário em fazer essa confiança que atualmente não tem mais o elenco possa retornar com relação a desfalques o Vasco tem mais uma vez muitos para essa partida contra a equipe do Londrina suspenso o Vanderlei depois daquela expulsão boba contra o jogo de sexta contra o Remo lesionados Leandro Castanho e Daniel Amorim com lesões na coxa direita e o Michel segue em recondicionamento físico em disciplina o MT por tudo o que aconteceu em ter saído do isolamento social previsto pelas regras do Vasco durante esse período acabou saindo foi multado e afastado por três dias de repente na sexta-feira já retorna a treinar no CT Moacir Barbosa e Morato ainda segue na recuperação após o isolamento dos jogadores de hoje dois estão pendurados Juninho e Romulo caso venham tomar o amarelo hoje serão desfalques para a próxima partida dessa maneira o GE divulgou mais uma vez a escalação e o Vasco deve ir a campo com Lucão no gol no lugar do Vanderlei na zaga Miranda e Ricardo Graça com o Hernando sendo mais uma vez banco de reservas finalmente uma zaga nova uma zaga rápida e que esperamos que tenha qualidade na lateral direita Leonardo Matos e Zeca volantes Romulo e Bruno Gomes à frente deles Marquinhos Gabriel na ponta esquerda Sarrafiore na ponta direita Léo Jabá e à frente o nosso centroavante o nosso artilheiro Germancano esperar é claro que o Vasco possa sair bem nesse jogo de hoje esperar que o Vasco possa conquistar esses três pontos importantíssimos para o restante da temporada começar bem esse retorno próximo jogo sábado contra o Paraná e quem sabe o Vasco já não pode ir para essa partida no G4 da Série B eu acho que o Vasco ganha mas o Vasco hoje ganha sofrido 1x0 para o Carcurto com o gol é claro do Germancano que inclusive não marca muito tempo o último gol dele foi contra o Guarani na estreia do Lisca por 4x1 então vamos torcer para a vitória do Vasco e deixe a sua opinião também aqui embaixo de quanto você acha que vai ser essa partida entre Vasco e Londrina jogo importante jogo que pode colocar o Vasco entre os 4 primeiros colocados mas esse foi o vídeo rapaziada se você curtiu deixe seu like se inscreva no nosso canal compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais um grande abraço a todos vamos que vamos e é claro hoje é dia de Vasco e saudações Vascaínais e aí e aí